Olá, eu sou o professor Aldenei Moura Barros, sou professor licenciado em filosofia pela Universidade Federal do Amazonas, mestre em educação especial pela Universidade do Minho e doutor em filosofia pela Faculdade Integralista. Esse trabalho que ora apresentamos intitula-se Perspectivas Filosóficas e o Ensino de Filosofia no Ensino Médio. Então, procurou-se caracterizar nesse trabalho o momento de transição em que o ensino de filosofia passa durante a implantação do formato do novo ensino médio, preconizado pela BMCC. E aí o presente artigo aborda diferentes perspectivas filosóficas que se apresentam ao docente de filosofia no ensino médio, como possíveis percursos metodológicos a serem percorridos em meio às constantes mudanças preconizadas durante a transição do novo formato de oferta do ensino médio, concernente a este importante componente curricular. Então, a partir de uma breve introdução que tem como motivação o filósofo sofista Protágoras de Abdera, o Protágoras de Abdera é o filósofo que é responsável pelo famoso aforismo de que o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Então, nessa introdução, eu tirei uma licença poética de Protágoras de Abdera, onde eu digo que a nova BMCC tornou-se, sem dúvida alguma, a medida de todas as coisas para o novo ensino médio. Então, esse trabalho é, antes de tudo, um diálogo, onde é pontuada a questão da reinserção do ensino de filosofia no ensino médio, a partir de um olhar nas alterações feitas na legislação, principalmente a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as pontuações que venham sendo vaticinadas através de documentos oficiais do Ministério da Educação, como as orientações curriculares para o ensino médio, os parâmetros curriculares nacionais e também a própria BMCC. Em seguida, faz-se o enquadramento da filosofia na área de ciências humanas e sociais aplicadas, conforme preconiza a nova BMCC, e as implicações disto a partir de um ponto de vista embasado no pensamento de Johann Feitch, filósofo neocantiano, na sua obra sobre a doutrina da ciência. Então, nós temos, em um primeiro momento, o ensino de filosofia e a BMCC do novo ensino médio. Então, nós pontuamos algumas problemáticas, que o ensino de filosofia vem enfrentando desde a sua reinserção no currículo do ensino médio a partir de 2011. Nós vemos também algumas reflexões a partir de alguns autores também e documentos oficiais, como as orientações curriculares nacionais para o ensino médio. depois pontuamos as relações entre ciência e filosofia a partir do conceito da doutrina da ciência, do filósofo Feitch. Uma vez que o Ministério da Educação e Cultura, ele agrupa, ele propõe uma integração curricular das disciplinas de filosofia, sociologia, história e geografia, na grande área que passou a ser denominada pela BMCC, de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, essa pontuação é feita, sobretudo, a partir do Estatuto Epistemológico da Filosofia em relação às demais áreas do Saber, nomeadamente, a área de ciências humanas e sociais aplicadas dentro do formato que é oferecido pelo novo ensino médio. Em seguida, nós procuramos apresentar como possível percurso metodológico do professor de filosofia no novo formato do ensino médio as perspectivas filosóficas, como percurso metodológico no ensino de filosofia e no ensino médio. Essa abordagem, ela reflete...